Sexta pra sábado, minha louca vida é louca Desvenda que eu misturei, tu já sabe Sexta confinamento, minha louca vida é louca Dois nós vamos contra a lei, não vou falar muito Sexta pra sábado, minha louca vida é louca Desvenda que eu misturei, tu já sabe Sexta confinamento, minha louca vida é louca Dois nós vamos contra a lei, não vou falar muito Essa cara é limpa, não precisa de palmas Digo falando de mim, nem sei pra mim até tanto ver Preciso de pintar sozinho, todos do que há Queria me dizer que eu to Sexta Praça Uma chama um calmo outra jogada Até que gosto de coado Bota empresarial de pago Só não te disse qual eu faço Meto bebida não pago Salto tipo dono pago Sonda abaixo mete água A dividade não pago Sexta pra sabado Minha louca vida é louco Desvenda que eu misturei Tu já sabe Sexta confinamento Minha louca vida é louco Nós dois vamos contra a lei Não vou falar muito Sexta pra sabado Minha louca vida é louco Desvenda que eu misturei Tu já sabe Sexta confinamento Minha louca vida é louco Nós dois vamos contra a lei Não vou falar muito Nessa caia limpa não precisa de pão mágico Falando de mim nem sei pra mim até tanto mal Preciso de pinto sozinho com todos os tuquinhos Sexta praça abandou, abandou Um fenomeno, tu já sabe Sexta praça abandou, abandou Um fenomeno, tu já sabe Sexta praça abandou, abandou Um fenomeno, abandou um fenomeno